Oi meu povo, tudo bom? Tô aqui num lugar diferente gravando pra vocês Vocês viram aí no começo do vídeo É um fabricante muito, muito bom Espero que vocês gostem desse vídeo também Vocês sabem que eu gravo aqui pra vocês no YouTube Revelo contatos Falo dos fabricantes pra vocês comprarem barato Esse é um fabricante muito, muito bom É um fabricante exclusivo que vocês encontram na minha lista de contatos Isso mesmo, vocês sabem que eu tenho uma lista de fabricantes No qual tem mais de 500 contatos E eles são exclusivos É uma lista fechada pra quem compra no atacado Quem quer montar loja de verdade E junto com a lista você recebe também o meu curso em PDF E vários bônus Vários bônus pra vocês poderem estar comprando aí Com o melhor fabricante Tanto daqui de Fortaleza Quanto de São Paulo E de outras partes do Brasil também Tá? Comprando com esse fabricante Você tem lucro aí de 300% 400% Ele é super bacana de vender Muitas minhas seguidoras Já compram com ele E conseguem vender até por 50 reais Uma peça dessa Então vale super a pena você ter E claro Se você tiver alguma dúvida Me manda um e-mail Vou deixar o meu e-mail aqui embaixo também No box de informações E o link da lista também Tá aqui embaixo Pra você estar adquirindo A lista sempre está em promoção, gente Eu sempre posto pra vocês As ofertas Tô aqui passando E tipo Dá pra você investir pouco E ter o retorno já na primeira semana É isso meus amores Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau